E o Fluminense recupera a posse de bola, aí domina na arrancada, o Felipe Cardoso tocou, boa bola pro Iago, gol! Linha de fundo, cruzamento por baixo, o Hudson arrumou, Iago bateu lá dentro! Norte jogando no Maracanã e tem um jogo contra o Coritiba, em Coritiba, olha só a chance do Iago, bateu! Olha aí o Biel, tentando o lance individual, fez o toque no meio, o Iago ajeitou pra trás, a chegada agora do Paulo Henrique Ganso, bateu no canto! Gol! Vamos definir a Biel, vamos definir, Iago, gol! André, se desvencilha da marcação, que passe pro Iago, saiu na cara do gol! Vamos ver essa chegada aí do Iago, cabe o tiro, vem a batida, a bola desviou! Gol! Cazares tocou pro Iago, vai tentar o tiro, perna direita, vem a batida! Gol! 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 Gol!